Uma programação especial em Teoflotone, né? A quarta edição da Agrivales 2023 é considerada pelos organizadores como a maior feira de agricultura familiar e do agronegócio na região, né? O repórter Fantônio Peço está chegando ao vivo com outros detalhes, né? E está com a convidada... Ô, Fantônio, é aquela mesma feira que eu passei lá aquele dia? Não, né? Acho que essa é outra, né? Não, Nicol, mas é outra. Inclusive, não se sinta intimidado ou se sinta convidado a participar da quarta Agrivales. Eu vou aguardar você aqui. Você sempre fala que vem, mas essa eu vou te aguardar. Agora, para falar mais a respeito do conteúdo da Agrivales, eu vou conversar com a Débora Constantino, que é analista técnica do SEBRAE. Ô, Débora, o porquê dessa importância? Para quem não sabe, qual é a importância da Agrivales? Boa tarde, Fantônio. Boa tarde, Nicomedes. Enfim, a agricultura familiar, a produção da agricultura familiar é responsável por mais de 50% da alimentação em todo o país. E aqui na nossa região não é diferente. Nós temos muitos agricultores que precisam de apoio das instituições, sejam com capacitações técnicas ou condições de produção, assistência técnica. Então, a Agrivales surgiu para trazer informações para esses agricultores através das capacitações, além de oportunizar a exposição dos seus produtos e comercialização. A programação técnica iniciará na quinta-feira, dia 13, às 13 horas, com o encontro da família rural. Teremos, na sexta-feira, dia 14, às 8 horas da manhã, um dia de campo do café. E, na sexta-feira, no período da tarde, a partir das 13 horas, no Expo Minas, um seminário Turismo dos Vales. Neste seminário, nós teremos um artista reconhecido nacionalmente, o Saulo Laranjeira, falando sobre os encantos de Minas, além de tratar das rotas turísticas aqui da nossa região. Também teremos uma programação cultural bem interessante. A partir da quinta-feira, iniciará o Festival da Canção. Todos os dias, a partir das 16 horas, terá a exposição dos produtos e música ao vivo. Na sexta-feira, nós teremos o Minas ao Luar, assim como no sábado, e a continuidade do Festival da Canção. No domingo, pela manhã, a meia-maratona da Agrivales e uma missa para encerrar as atividades. Para o público, o que tem de atrativo para o público? O que ele vai poder comprar, comer, apreciar? O público terá acesso a tudo de melhor que a agricultura familiar tem a oferecer. Queijos, doces, alimentos, biscoitos, quitandas, artesanato, produtos típicos da nossa região, que valorizam a nossa cultura e a identidade local. Só para realçar o horário de funcionamento do público, o acesso ao público? O público poderá acessar a Agrivales a partir das 13 horas com a capacitação técnica e a exposição e comercialização dos produtos a partir das 16 horas no pavilhão do Expo Minas e vai até o domingo, dia 16, às 14 horas. Agradecer a Débora pelas informações. Bom, Nicomédias, então está aí o convite para participar da quarta edição da Agrivales. Nós estaremos lá, evidentemente. E eu espero você aqui, Nicomédias, para que a gente possa apreciar essa força do agro, essa força da agricultura familiar que vem aqui do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, do São Mateus e do Rio Doce, Nicomédias. Tô num beijão no coração da Débora, de todos da Agrivales aí, todos envolvidos. É o que eu te falei, né, esse fim de semana, por compromisso, eu não vou poder aparecer aí, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai lá. Você sabe que eu sinto sua falta, sinto falta do Vitor. Ontem eu senti sua falta no ao vivo aqui. Porque eu tenho um carinho especial por você. Não precisa ficar rindo, não, Fantônia. É, ele é doido que eu... Olha lá, quer que eu declaro amor por ele, mas não tem como. Eu sei que você ficou ausente ontem, nós vamos mostrar a reportagem aqui agora. Por que você estava ausente ontem?